Eu vim para os Estados Unidos em 2017, através do meu mestre Jair Lourenço. Passei uma temporada curta de seis meses, voltei para o Brasil e voltei novamente em 2019. Eu tenho um sonho, um sonho de ser campeão mundial, e eu vim para aqui para realizar esse sonho, para melhorar ter tecnologias de treinamento, para estar mais próximo de onde a coisa acontece, para evoluir, sair da minha zona de conforto, e me manter firme no caminho da evolução, do aprendizado constante. Nos Estados Unidos é onde estão as melhores tecnologias de treinamento, é onde estão os melhores eventos. Então eu vim para aqui para realizar meu sonho. Eu sou um alquimista mental, eu organizo meus pensamentos para criar minha realidade. Visualizações, auto-afirmações, eu vou moldando minhas crenças, eu vou moldando meus pensamentos, organizando meus pensamentos, e a coisa vai acontecendo. Então eu vou moldar meus pensamentos,